A Sociedade Rural do Paraná realizou ontem a tradicional cavalgada que anunciou a Espolondrina 2017. A concentração foi bem cedo, por volta das 7 da manhã. Milhares de pessoas participaram entre cavaleiros, amazonas e comitivas de toda a região e também de estados vizinhos. O grupo saiu ali do Estádio do Café, seguiu pela Avenida Henrique Manzano, passou pela Winston Churchill, chegou até a Rio Branco, que é a continuação da Winston Churchill, chegou até a Leste-Oeste, daí foi para José de Alencar, até a chegada na Tiradentes, que deu acesso, então, finalizando o percurso de 8 quilômetros lá no Parque Nembraga, em cerca de duas horas para percorrer esses 8 quilômetros, os cavaleiros, os amazonas, enfim, uma cena realmente bonita, tradicional, que marca o começo da Espolondrina, a proximidade da Espolondrina. Que este ano será realizada de 30 de março a 9 de abril, portanto, está chegando Espolondrina 2017.